Nós estamos aclamando no nome do Senhor Jesus Aleluia 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 Não importa quem você é Não importa o que você vê Jesus Jesus conhece o seu Ele o não Muitas vezes você dá pra mim Então eu aceito a fé Mas a tristeza desisteu Mas a tristeza desisteu Te fizeram chorar Não importa pra onde você for Ele apaga o seu passado amado Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se encontra com você Ele compreende o seu caminho Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se encontra com você Ele compreende o seu caminho Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele está a possibilidade a Tua presença, Senhor. Nós te clamamos nessa noite, meu Pai querido. Venha operar em nosso Espírito cada vez mais. É claramente, não importa. Não importa quem você é. Não importa o que você vê. Jesus conhece, amado. Jesus conhece o Seu Ele também. Quantas vezes você quer? Quantas vezes você tá aí? Aceitando, aceitando. Tentando aceitar. Mas há tristeza que o Espírito te fizeram chorar. Não importa. Não importa pra onde você foi. Jesus conhece a nossa noite. Ele apaga o seu passado. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca via botão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca via botão grande assim. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca via botão grande assim. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca via botão grande assim. Ele compreende o seu caminhar. Nunca via botão grande assim. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca via botão grande assim. Nunca via botão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Eu não desiste. Senhor Deus. Eu vou conceder a palavra para você. Eu vou conceder a palavra para você.